Ele tá naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Ele vem naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Ele tá naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Ele vem naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha E vão por aí, o brazo vai se divertir Ele disse pra ela que o melhor ainda tá pra vir Ela fica ansiosa toda hora perguntando O que é que esse moleque aí tá aprontando A noite tá linda, ela sem entender nada É hoje que ela pede e diz que tá apaixonada É ainda favorável do jeito que ela queria Não sabe visual e sai um pouco da rotina Ele tá naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Ele vem naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha A noite tá linda, ela sem entender nada É hoje que ela pede e diz que tá apaixonada É ainda favorável do jeito que ela queria Dança bebê, zoa e sai um pouco da rotina Ele tá naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Ele vem naquele naipe e ela toda estilosa Daquele jeito, não tenho quem não olha Daquele jeito Daquele jeito, não tenho quem não olha